Parceria da diretoria do Januária Praia Clube e o Corpo de Bombeiros oportunizaram na cidade um curso para guarda-vidas. Veja como foi. O treinamento seria para 40 pessoas, mas quase 60 se inscreveram. Ministrado pela equipe do Corpo de Bombeiros, o objetivo do curso foi treinar e formar mão de obra para atuar como guarda-vidas em Januária. Um dos conteúdos ensinados tratou de técnicas de salvamento em primeiros socorros. A gente avalia extremamente positiva a questão da participação deles, principalmente no intuito, porque no ato da inscrição foi solicitado que a pessoa tenha uma boa condição física, no mínimo saber nadar. Então, grande parte, 90% do pessoal que participou aqui, participou com bastante vontade, se dedicou bastante e a avaliação nossa foi extremamente positiva com relação ao treinamento desse pessoal, para atuar como novos guardas-vidas aqui na região de Januária. Com carga horária de 16 horas, os participantes ainda passaram por avaliação teórica. Porém, a maioria das atividades foi desenvolvida dentro da piscina. Todo ensinamento foi muito elogiado e quem participou considerou muito importante. Eu já sou barranqueiro, né? Já tenho, nas vezes, aquele gostar do rio. Eu participo de competições, como todo mundo sabe, aqui de Januária, e sei nadar. Porém, é um nadar para mim, mas tem um nadar para ajudar outras pessoas, né? No momento mais difícil que a pessoa estiver afogando. Então, eu interessei nesse curso justamente para isso. O curso abrange não só o salvamento aquático, mas também os primeiros socorros, né? Noções de primeiros socorros, uma criança estiver em casa, engasgada. Tem os primeiros procedimentos que você deve estar tomando, nesse caso, com um adulto ou com uma criança. Então, tem o estado das vítimas de afogamento, como isolar o local no caso de um acidente. Então, abrangeu vários aspectos. Então, é sempre um aprendizado que a gente está conhecendo a mais, né? Que pode ajudar a gente futuramente. Entre os homens, cinco mulheres. Débora topou participar, já que pretende seguir a carreira na área de salvamento aquático. O meu sonho é ser bombeira. E eu achei interessante pelo fato que essa profissão salva vidas, ajuda o próximo. É uma profissão bem gratificante. Qualificar pessoas para que atuem na prevenção e no socorro também faz parte da missão dos bombeiros. Quem participou desse curso, todo mundo imbuído, todo mundo com muita garra. Executar aí as instruções passadas pelos nós, instrutores, com muita seriedade, né? E o pessoal com muita vontade. E gostaria de dizer ao pessoal que a gente está sempre à disposição, lá no Corro Bombeiro, para eventuais cursos que possam vir até aí, que a gente possa estar participando e ministrando o pessoal, que a gente tem conhecimento, que a gente sabe. Para presidente do Praia Clube, a realização deste treinamento proporciona maior garantia de segurança para os frequentadores das piscinas, rios ou cachoeiras da região. Estou muito satisfeita com isso. Conseguimos, espero, vou pedir para eles também colaborar com o Januário, colaborar com as pessoas, colaborar com a gente, de estar deixando no final de semana a sua família para vir ajudar a gente a evitar a cidência trágica, evitar problemas, evitar perda de vidas. É isso, gostei demais, estou muito satisfeita. Conseguimos atingir o objetivo, tudo perfeito, como vocês puderam ver aí, né? Aprenderam bastante. Estou aliviada. Obrigada.